Vou te contar o que o torogo fez, o que que a tropa fez, mulher, o que os irmãozinho fez, o que os amigo fez, dentro da casa de show Só botou o piru pra fora que a piranha sentou Pra muitos é difícil, os irmãozinho é fácil, dentro do camarote, ela gozou Dentro da casa de show, só botou o piru pra fora que a piranha sentou Só botou o piru pra fora que a piranha sentou Só botou o piru pra fora que a piranha, piranha, piranha sentou Porque eu mando o torogo que dá o que você quer Radadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad O Torugo tá sensacional, a tropa tá fenomenal, os moleque tão absoluto que tira tua marra na base de pau Os moleque tão sensacional, o Torugo tá fenomenal, os moleque tão absoluto que tira tua marra na base de pau Vou te contar o que o Torugo fez, o que que a tropa fez, mulher o que os irmãozinho fez, o que os amigo fez Dentro da casa de show, só botou o peru pra fora que a piranha sentou Com muitos é difícil, com os irmãozinho é fácil, dentro do camarote, pela gozu Dentro da casa de show, só botou o peru pra fora que a piranha sentou Só botou o peru pra fora que a piranha sentou Só botou o peru pra fora que a piranha, piranha, piranha sentou Porque eu mando o Torugo que dá o que você quer Randa-danda-danda vai no chão, randa-danda vai no chão O Torugo te pega bolado de frente de quatro em cima do colchão Randa-danda-danda vai no chão, randa-danda vai no chão O Torugo te pega bolado de frente de quatro em cima do colchão O tourogo tá sensacional, a tropa tá fenomenal Os moleque tão absoluto que tira tua marra na base de pau Os moleque tão sensacional, tourogo tá fenomenal Os moleque tão absoluto que tira tua marra na base de pau É o DJ Léo, tô tabuão das trevas